O pelotão de choque que veio aqui especificamente para evitar que nós, pacificamente, a população de Piracicaba invadisse ou atirasse uma moeda ou um chiclete num prédio que é nosso. Esse prédio foi construído tijolo por tijolo com o nosso dinheiro e as pessoas que hoje são inquilinos provisórios fiquem sabendo de uma coisa, o castelo está ruindo, puseram vidro, puseram grade, agora só falta fazer um fosso em cheio de água, não riam, não riam, fazer um fosso em volta da nossa Câmara de Vereadores que é a nossa casa do povo, que é a casa de leis, que deve preservar por aquilo que é mais sagrado que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. Falta colocar a água em volta de todo o prédio da Câmara e colocar jacarés, crocodilos e nem uma ponte levadiça, nem uma ponte levadiça para que nós, pessoas do povo, cidadãos, eu tenho 63 anos e eu me identifico com todas as pessoas que estão aqui, eu não estou sozinho aqui, junto comigo estão 25, 352 mil pessoas. Então não é nós, meia dúzia, ou o que eles vão falar lá, que são gatos pingados, nós não somos gatos pingados, nós representamos 25, 30, 40, 50 ou 80 mil pessoas, porque uma estatística do jornal diz que 87,4 da população é contra o que se vê hoje aqui nesta cidade. Outras câmaras municipais do país foram invadidas. Nós não somos desordeiros, nós não somos vândalos, nós temos a cara limpa, a nossa cara é feia, a nossa cara é feia, mas é só essa que nós temos. É um grito de liberdade, é um grito constitucional. Nós não estamos aqui para ofender vereadores. Eu fiz um discurso dentro da Câmara e hoje estão fechando com grade para que eu não possa entrar. Vamos demonstrar nossa insatisfação de muitas outras maneiras. Tudo o que eles querem agora é que alguém faça uma besteira, que alguém provoque uma briga, que alguém atire uma pedra, para que eles definitivamente possam justificar o injustificável, possam inverter o jogo e demonstrarem que nós é que somos vândalos e antidemocráticos, quando na verdade são eles que estão fazendo isso. Tem medo do quê? Mendo de quem? Vamos até o carro de som e vamos fazer o nosso discurso lá. Vamos ouvir o discurso de Eduardo Estela, que foi proibido de falar na tribuna hoje. Ali é ditadura e nós vamos denunciá-la. Nós, 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 nós não vamos dar a eles o gosto que nos dê perdendo a cabeça e fazendo o jogo deles. Esse é o jogo que eles querem. Esses homens que estão aqui são cidadãos policiais. Não estão aqui porque querem. Muitos deles nos apoiam. Eu os conheço. Eu sou o começou deles. Nós estamos contra eles. Não estamos contra eles. Nós estamos a favor da democracia. Vamos fazer a nossa democracia. Vamos até o carro de som. Vamos ouvir a nossa democracia. É isso aí. Vem a sua força. 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 É ditadura. É ditadura. É ditadura. É ditadura. É quebrado muito fraco aí, Márcia. Márcia tem água fraca. É vandalismo, hein? É vandalismo, hein? A polícia militar... Chegou aqui na praça, deu uma paradinha. O clima está tranquilo aqui, tá tudo quieto, a fiata tranquila. Pouca gente, cerca de 100 pessoas, está bem caindo. Hoje em dia, o povo vem pra trabalhar. Nós não somos violentes. Nós só queremos participar dessa cidade. Árvore da casa do povo, para o povo. Ó, pô, pô, pê, 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 pê. Atenção, vereadores, a população Piracicabana está chegando para reivindicar os seus direitos. O direito de se indignar com um salário de 10.900 reais, um salário que é legal, porém é amoral e demonstra a falta de respeito dos senhores com a população. O direito de se indignar com um salário de 10.900 reais para atacar buraco, por nome em ponte, por nome em rua, Piracicaba, todo dia tem notícia de pessoas morrendo nas filas dos hospitais. E os nossos vereadores, que deveriam estar cobrando o nosso prefeito, rejuvando, estão colocando nome em rua, nome em viaduto, noção de aplausos. Pisquem a luz no prédio, vocês que se sentem atendidos. Pisquem a luz, sacudem uma coalha, o lençol branco. Pessoal, o caminhão precisa se vir aqui na mão. Vamos fazer o contorno na praça, a gente vira aqui à direita e já entra na rua da Câmara. Doce Música Grande Pátria de um importante, em um instante, eu vou te cirar Jovem da Dinah Jovem da Câmara É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente é suspirar por ti É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua É um reojo que não se toma na rua Não se toma na rua